Hoje eu vou trazer para vocês mais uma build do evento do Matador Odizir, que começa na próxima terça-feira, dia 5 de dezembro. Então até esse dia eu vou postar aqui no canal pelo menos duas builds de cada classe, com seus quadros de excelência atualizados e principalmente construções mais defensivas, já que o novo glifo das Lágrimas de Sangue vai aumentar absurdamente o nosso dano. E a nossa build de hoje é a de Poison Tank, da classe Renegado. Ela está com muitos aspectos defensivos para segurar o rojão, mas não se preocupe porque o seu dano de veneno vai continuar derretendo os inimigos e vai aumentar ainda mais quando você upar o novo glifo das Lágrimas de Sangue. Aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Nas habilidades nós temos o Passo Sombrio, para sair de controle de grupo e nos reposicionarmos. De movimentação teremos também a Disparada, para sair dos inimigos e andar mais rápido no mapa. A Imbuição de Veneno será a nossa maior fonte de dano disparado. Já a Granada de Fumaça vai aplicar Torpor e aumentar nosso dano contra os inimigos. O Puncionar vai ajudar na geração de recurso, tornar os inimigos vulneráveis e também regenerar energia. E as Lâminas Retorcidas serão a nossa habilidade principal, que vão consumir os nossos pontos de combo junto com a Imbuição de Veneno. Nos Equipamentos e Aspectos, aqui no Elmo nós vamos atrás de redução do tempo de recarga, Armadura, Ranks para Imbuição de Veneno e Vida Máxima, junto do Aspecto do Poder. Aumentar nossa redução de dano quando utilizamos o Puncionar. No Peitoral vamos atrás de Armadura e Redução de Dano em geral, junto com o Aspecto da Trapaça, que aumenta nossa redução de dano contra inimigos sob controle de grupo e também nos fornece velocidade de movimento. Nas Luvas vamos atrás de Ranks para as Lâminas Retorcidas, Velocidade de Ataque, Chance de Golpe de Sorte e Chance de Acerto Crítico, junto com o Aspecto das Pontas Pestilentas, que a cada terceiro ataque do Puncionar, a Imbuição de Veneno será aplicada nele e seu dano será aumentado. Nas Calças vamos atrás de Armadura e Redução de Dano em geral, junto com o Aspecto da Desobediência, para dar uma camada a mais de Armadura. Nas Botas vamos atrás de Redução do Custo de Energia, Velocidade de Movimento, alguma Resistência Específica e Redução de Dano enquanto estivermos feridos, junto do Aspecto da Angústia Compartilhada, onde teremos com o Golpe de Sorte uma chance de espalhar um controle de grupo de um alvo para outro. No Amuleto vamos atrás de Redução de Custo de Energia, Rank para as Habilidades de Imbuição, Rank para a Passiva de Veneno Mortal e Armadura. O Aspecto será o do Tenebroso, onde teremos com o Golpe de Sorte uma chance de ativar a habilidade do Véu Sombrio quando utilizamos o nosso Puncionar. Lembrando que essa é uma habilidade que dá redução de dano e velocidade de movimento com a Passiva que vamos colocar. Nos Anéis vamos atrás de Dano contra Inimigos Próximos, Vida Máxima, Chance de Golpe de Sorte e Chance de Acerto Crítico. E o Aspecto será o do Dançarino das Lâminas, que vai fazer com que as nossas Lâminas Retorcidas fiquem rodando à nossa volta e quando nos movimentamos elas vêm atrás e dão muito dano nesse retorno. O outro Anel é o Cinete Corroído de X-Fall, que pode ser obtido matando o Chefe do Uriel. Ele tem excelentes atributos e seu bônus vai aumentar muito nosso dano em área através de uma explosão que é causada por conta do nosso dano ao longo do tempo. Os atributos das armas serão Destreza, Dano contra Inimigos Próximos, Dano contra Inimigos sob Controle de Grupo e todos os atributos. Na arma de duas mãos vamos utilizar uma besta para aumentar o nosso dano de vulnerabilidade junto do Aspecto da Corrupção para aumentar o efeito da nossa Imbuição de Veneno. Na arma de uma mão vamos utilizar uma daga para aumentar o nosso dano contra inimigos próximos com o Aspecto dos Venenos Explosivos, que a nossa Imbuição de Veneno terá uma chance com um golpe de sorte de criar uma poça no chão. E estando em cima dessa poça, essa habilidade não vai ter mais recarga e seu dano será muito aumentado. A outra adaga é o item único da Condenação, que pode ser obtido matando o Chefe Varchan ou a Besta de Gelo. Ela tem bons atributos e vai maximizar muito bônus na nossa especialização de pontos de combo. Nas gemas da Armadura vamos colocar o Rubi para aumentar a nossa vida máxima. Nas gemas das Armas vamos colocar a Ametista para aumentar o nosso dano ao longo do tempo. E nas gemas das Joias vamos colocar gemas específicas para aumentar a nossa resistência. até termos 70% em todas elas. Na nossa especialização vamos utilizar os pontos de combo, onde o nosso puncionar vai gerar até 3 cargas. E quando utilizamos a habilidade principal de Lâminas Retorcidas, essas cargas são consumidas e o seu dano e efeito são muito aumentados. Nos poderes vampíricos, que são a mecânica dessa temporada 2, começamos com o poder maior das Veias Fluidas, onde aumenta em até 60% o nosso dano ao longo do tempo contra os inimigos afetados pela Maldição Vampírica. Depois vem o poder menor Voraz, que com o golpe de sorte teremos uma chance de aumentar em até 40% nossa velocidade de ataque e de movimento. Na sequência vem o poder menor do Imorredouro, que sempre que lançarmos uma habilidade vamos nos curar. E esse bônus é dobrado quando estamos abaixo de 50% de vida. Depois vem o poder maior do Toque Amaldiçoado, que também com o golpe de sorte teremos uma chance de aplicar a Maldição Vampírica nos inimigos. Ela pode se espalhar e nosso dano será aumentado contra eles. E por último, o poder menor do Caça aos Fracos, que esses inimigos afetados pela Maldição Vampírica também ficam vulneráveis e nosso dano também é aumentado contra eles. Na nossa árvore de habilidades, começamos com o ponto Impulsionar, Aperfeiçoado e Fundamental, para passar a lançar 3 lâminas, tornar os inimigos vulneráveis e aumentar nossa regeneração de energia quando batemos em inimigos sob controle de grupo. Nas habilidades principais serão 5 pontos em Lâminas Retorcidas, Aperfeiçoadas e Aprimoradas, que vai aplicar Torpor e aumentar o dano quando as lâminas voltam para a gente. De passiva serão 3 pontos em Resistente, para aumentar nossa redução de dano contra inimigos próximos. Nas habilidades de Agilidade teremos 1 ponto em Passo Sombrio, Aperfeiçoado e Disciplinado, que vai reduzir o seu tempo de recarga para cada inimigo diferente que for atingido por ela, além de aumentar o nosso dano contra esses inimigos. Teremos apenas 1 ponto em Disparada e de passivas teremos 1 ponto em Manobras Rápidas e 2 pontos em Ataque Ardiloso, e sempre que desferirmos um acerto crítico em inimigo que esteja com Torpor, ele será também nocauteado e nossa recarga de evasão será reduzida sempre que aplicarmos um Torpor em algum inimigo. Nas habilidades de Subterfúgio teremos 1 ponto em Granada de Fumaça, Aperfeiçoada e Replicante, poderá ter seu tempo de recarga reduzido com Golpe de Sorte, além de aumentar o nosso dano em 25% contra os inimigos atingidos por ela. Teremos também 1 ponto em Véu Sombrio, Aperfeiçoado e Destruidor, e cada sombra vai dar para a gente mais 4% de velocidade de movimento, além de termos uma chance dessas sombras não terem suas cargas consumidas. Lembrando que essa habilidade não vai na nossa barra, já que ela vai ser ativada automaticamente por conta do Aspecto Tenebroso. De passiva serão 3 pontos em Exploração, para aumentar o nosso dano em 18% contra inimigos saudáveis e feridos. Nas habilidades de Imbuição, teremos 5 pontos em Imbuição de Veneno, Aperfeiçoada e Mesclada, para aumentar sua duração e o dano dos Acertos Críticos com o Veneno Aplicado. De passiva serão 3 pontos em Veneno Mortal, para dar para a gente mais 9% de dano de Veneno Aumentado, e 3 pontos em Toxinas Debilitantes, para dar para a gente 15% de redução de dano contra inimigos envenenados. Ainda teremos 3 pontos passivos em Imbuição de Precisão, onde a nossa Imbuição de Veneno recebe mais 9% de chance de Acerto Crítico. Em Habilidades Supremas, vamos ter apenas pontos passivos, com 3 aqui em Inervação, 3 pontos em Fortuna da Alquimista e 2 pontos em Fôlego Extra. Em resumo, vão dar para a gente muita chance de recuperar energia e um aumento na nossa chance de Golpo de Sorte. Ainda teremos 1 ponto em Pico de Adrenalina, para liberar 3 pontos em Agilidade, que sempre que estivermos acima de 50% de energia, teremos nossa velocidade de ataque e de movimento aumentada. E nas passivas principais, colocamos o último ponto em Combate Próximo, que quando alternamos as habilidades de Atirador e Degola, no caso aqui o Puncionar e as Lâminas Retorcidas, teremos um aumento absurdo na nossa velocidade de ataque e quando os dois bônus estão no máximo, o nosso dano aumenta ainda mais contra inimigos sob controle de grupo. Nos quadros de Excelência, vamos utilizar 6 Glifos, começando com o Ardiloso, que vai dar alguns atributos e aumenta nosso dano contra inimigos sob controle de grupo. Depois a gente sobe, libera o quadro em Nódulo Lendário do Jogo Sujo, que também aumenta nosso dano contra inimigos sob controle de grupo em até 25%. E o Glifo aqui será o novo das Lágrimas de Sangue, que vai aumentar nosso dano absurdamente. Depois a gente vem para a esquerda, libera o quadro dos Truques de Ofício, junto com o Glifo do Território, para aumentar nosso dano contra inimigos próximos e também ganharmos redução de dano contra eles. Depois a gente sobe, libera o quadro do Instinto de Leirana, junto com o Glifo do Controle, para aumentar novamente nosso dano contra inimigos sob controle de grupo. Depois a gente vem para a esquerda, libera o quadro em Nódulo Lendário da Recompensa Ancestral, que vai dar para a gente resistência e aumentar o dano da nossa Imbuição de Veneno. E o Glifo aqui será o Sagaz, para aumentar o nosso dano não físico, ou seja, o Veneno, além de reduzir o dano sofrido também por inimigos com dano não físico. Depois a gente volta aqui para o meio, vem para a direita, libera o quadro dos 100 Testemunhas, e adiciona o Glifo da Eficácia, que vai dar vários atributos e aumentar a eficiência da nossa Imbuição de Veneno. Fiquem agora com uma rápida gameplay da build, só para mostrar sua jogabilidade. E aí E aí E aí Esse é o vídeo do dia, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, ou é só colar nas nossas lives diárias de segunda a sexta, a partir das 19 horas. Tamo junto e boa sorte no evento do Matadouro de Zir. Valeu, falou!